Olá, meu nome é Fernando Grise, eu sou autor do projeto de pesquisa técnicas para a escrita de filmes musicais, uma análise dos roteiros lá além de Sifreira da Necrópole, e eu vou tentar dar uma resumida aqui no meu processo de pesquisa. Bom, eu iniciei esse projeto com uma análise teórica e histórica do filme musical, principalmente na parte teórica, analisando o roteiro Esmundo e o Pandeira, do Sérgio Augusto, que ele fala bastante sobre a questão dos filmes musicais nacionais, as chanchadas, mas também fala um pouco sobre a teoria em si. Então, nesse caso, o mais importante de se perceber é que não existe um consenso muito grande, e é algo que às vezes é confuso para as pessoas, do que seria um filme musical. E basicamente, a característica mais importante é perceber que o filme musical seria um filme onde a música tem um papel fundamental na narrativa, e não só música como trilha sonora, mas como também parte da movimentação narrativa mesmo. Então seriam, por exemplo, canções que os personagens cantam para se expressar, aliados à dança também, à coreografia, a junção de canções com coreografia, que tornam realmente os números musicais, que são a principal característica do filme musical. Então, o musical seria algo mais nesse sentido, em que a música seria muito importante para a narrativa, porque é ela que vai guiar todo o caminho emocional dos personagens e da narrativa como um todo. E, bom, sobre panorama histórico, eu peguei, como eu falei, a questão das chanchadas, também eu fiz um panorama sobre o Brasil, curto, mas bastante relevante também, porque as chanchadas foram importantes para a construção de público, para a construção da nossa cultura, principalmente nos anos 40 e 50, foram musicais brasileiros muito importantes. Mas eu acabei trazendo mais do cinema estadunidense, porque também tem uma relação muito grande com o musical desde sempre, desde o advento do som. Então, eu começo nessa questão, no final dos anos 20, falando do advento do som no cinema, com The Jazz Singer, que é considerado o primeiro filme musical, longa-metragem, porque nessa época, com o advento do som, as pessoas queriam realmente trazer essa questão da magia, essa questão do som em todo o seu potencial, então trazer também músicas, trazer dança, trazer instrumentos e essa questão toda para entreter, para trazer essa questão da magia para os espectadores. Isso é algo que, desde a época até hoje, também gera um certo preconceito das pessoas com o filme musical, porque, de achar que às vezes é um entretenimento barato, ou é só simplesmente para alienação da população, isso tem um pouco desse preconceito até hoje, que é o que eu quebro no meu trabalho. Então, basicamente, o importante da história dos musicais seria que, assim como a história do cinema, ele tem muitas recaídas, muitas levantadas. Então, quando o cinema estava bem, o musical estava bem, quando o cinema estava mal, o musical também estava mal. Ele passa pela sua era de ouro, nos anos 40, nos anos 50, e depois vem a televisão, ele dá uma queda, depois ressurge com adaptações da proda, e depois tem uma queda de novo. Então, é muito inconsistente essa história do filme musical. E hoje, apesar de também não ser um dos gêneros mais feitos, mais conhecidos e mais aclamados, ele ainda tem umas produções que conseguem, de vez em quando, ser realizadas, como é o caso das que eu vou analisar aqui hoje, que é o filme brasileiro que foi na Necrópole, e o filme Saldane Denso, além de os dois da década passada, de 2016. E relendo os roteiros, lendo outros roteiros de musicais, reestudando sobre a teoria de roteiro, eu acabei percebendo algo interessante, que foi que os dois filmes e os dois roteiros têm mais semelhanças do que diferenças. Então, os dois, por exemplo, ao invés de ter a letra no roteiro, eles têm muito mais a descrição das canções, a descrição dos números musicais apenas em ações. Então, não tem a questão muito do diálogo, da letra das músicas estarem escritas no roteiro. Sinfonia da Necrópole tem isso em duas músicas apenas, e lá além de não tem nenhuma, então eu achei isso interessante, que tem apenas essa descrição da coreografia, da movimentação e tal, de vez em quando uma sugestão dos personagens poderiam dizer, poderiam cantar. Mas no Sinfonia da Necrópole, quando são escritas as duas músicas, eu achei interessante, porque elas são divididas por barras, que dá uma cadência maior, dá um ritmo legal para as canções também. Algo sobre a duração também, que esses roteiros acabam sendo um pouco mais curtos por conta disso, de não ter a letra das músicas no roteiro, os roteiros acabam sendo um pouco mais curtos do que o comum. E também algo sobre a indústria que eu achei interessante trazer, é que é importante, se você não for ter a letra dos filmes escritas, a letra das músicas escritas no roteiro, que você tenha pelo menos algum parceiro, como todos os realizadores aqui tinham, parceiro que escreveu as músicas depois, ou que você tenha essa música de algum jeito, porque é importante para a pessoa que for financiar um filme musical, que tenha acesso a essas músicas, porque não existe um filme musical sem as músicas. E depois disso, a última questão é que eu consegui uma entrevista com o co-diretor e compositor de Sinfonia da Necrópole, Marco Dutra, que ele disse que sempre a ideia do Sinfonia foi fazer um musical completo, um musical onde as pessoas realmente cantariam e dançariam espontaneamente, sem precisar se justificar, sem precisar trazer um realismo, que ele disse que é algo que ele percebe no cinema de hoje, que tem uma questão muito de querer ser real, sendo que o próprio filme de ficção já implica algo que não é real, então ele disse que os filmes não precisariam se desculpar por serem musicais, que é algo que ele percebe que é meio problemático nessa indústria. Mas é isso, espero que eu tenha conseguido dar uma resumida no meu projeto, e tchau!